Olá, eu sou o André, aluno da sétima fase de Engenharia Química da Unifeb. A gente sabe que faz a escolha certa quando se sente parte da universidade. Eu faço Unifeb porque aqui nós temos laboratório de bioquímica moderno e de alta tecnologia, que utilizado com a orientação dos nossos professores nos dá suporte para o que vamos vivenciar no mercado de trabalho. Venha você também ser Unifeb!